Eu sou a Belia Kerr, eu sempre vou vencer. Kerr, gerr, gerr, gerr. Somos um enxame, nós nunca teremos fim. Eu sou a Belia Kerr, eu sempre vou vencer. Eu sou a Belia Kerr, eu sempre vou vencer. Eu sou a Belia Kerr, eu sempre vou vencer. Eu sou a Belia Kerr, eu sempre vou vencer. Eu sou a Belia Kerr, eu sempre vou vencer. Somos um enxame, nós nunca teremos fim. Eu sou a Belia Kerr, eu sempre vou vencer. Eu sou a Belia Kerr, eu sempre vou vencer. Somos um enxame, nós nunca teremos fim. Kerr, gerr, gerr, gerr. Kerr, gerr, gerr. Kerr, gerr, gerr. Somos um enxame, nós nunca teremos fim. Bom dia. Tchau, tchau. O que é isso?